E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Baioneta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. A cada morte na partidinha que nós vamos jogar agora no CS, é um tiro de R$ 400 numa Butterfly Doppler. Se pagar no primeiro tiro, a gente vai em busca da Baioneta Tiger Tooth para o sorteio mensal de julho. Aí se vier a Baioneta, a gente vai em busca da Estileto. Fechou? Um tiro de R$ 400 que dá mais ou menos R$ 2 mil, um pouco mais de R$ 2 mil. E a cada kill minha no CS, R$ 5 mil de sorteio aí para vocês. E o foda é que aqui é diferente de abrir caixa. Na caixa vai vir alguma coisa aqui. E quero ver vocês repetindo esse desafio e me marcando no Instagram. Óbvio, na proporção que você achar legal. Não precisa ser uma Butterfly. Pode fazer em uma skin de R$ 1, mas só fazendo desafio. R$ 400 dólares e... R$ 800 dólar para o saco. Tem um lá em cima no catch. Tem um fora. Meu Deus do céu, isso aqui está sendo... Sabe uma coisa que eu não tinha pensado? Se der ruim, oito vezes, já não valeu a pena a Butterfly. Bagulho é caixinha, velho. Ah, canalha. Vou pagar para ti, vou pagar para ti, cara. Vamos... Paga! Agora eu vou jogar animado. Agora sim! Agora sim! Deu bom. Agora vamos partir para as Tiger Tuf, né? CS, gol, ponto net, cupom, calvo. 30% de bônus no seu depósito. Nossa, lá atrás. Olha que pariu, mané. Não sei por que. Eu preferia... Na moral mesmo que sobrou Nucky e Anubis. Eu enfoquei o catch para a gente passar rampa. Ah, tem um secret. Não paga. Não estou mais tão puto. Estou tranquilo. Pode ir. Pode ir. Não está bom, B. Está lá no... Ah... 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 Eu já tinha feito o aprimoramento dessa aqui. Não paga. Acabou. Coisa linda que a estileto já veio também! Bleep! Bleep! Né, 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 Né. Estou certo, salvo. Estou certo. Estou certo. Estou certo, eu estou certo. Terra miada. Terra miada. Mais um terra. Teste de HW. Tem um autobus. Tá, tá lá, tá lá. Então paga mais uma aqui agora. Só de sacanagem. Cargando. Boa. Sozinha, boa. Cargando. 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 E fora. Tem fora, vários. Estou cargando. black out. Verbo tem, tbeb? Mano. O ospiu. Pode dois subir aí, só. Dois subir aí. Aça só a siglails. Está鉄. Um botão. Tem mais um siglails. Nossa, bem caro. Montanha 1, eu acho que tomou HS, mano. Comer o voto, eu acho. Comer o voto, você é? Quem corta? Duas... Dois cliques aqui, né, que eu não abri. Um... Lope esquerda. Tá só pra embaixo do catch. Doi. Ah, montanha. Não, cara. Tem vontade. Quebrou porta. Boa. Tá vindo, tá vindo. Cadê um? Boa. Tem que quebrar. Tem um lá no base TR. O outro chegou rampa também, cara. Chegou troféu, eu acho. Boa. Vermelho. Vermelho lá atrás. Vamo fazer bastante ponto de CT, porque TR é a bala. Não errei. Ai, fora. Paga, pelo amor de Deus! Que faz tempo que não paga, né? Toma direita. Toma. Toma direita. Toma direita. Casino. Pode entrar a porta, tá? Toma lá no terra. Pinei para pagar. Tudo calculado. Foi a flip, agora falta a urso. Em cima do container. Depois. Tem quealló vindo. Bom CF. Em cima do national. Tem queallalo. Tem ali também. Ah, passou um vermelho. Valeu, valeu. Mas no final das contas... Mas saiu de Butterfly Doppler, Bayoneta Tiger Tooth, Estileto Tiger Tooth, Flip Tiger Tooth e Ursus Tiger Tooth. Agora eu vou pegar aqui as Tiger Tooth que é de vocês e depois eu venho me deslumbrar com minha Butterfly Doppler. Isso aqui é minha, viu? As outras aqui é de vocês. No total ganhamos quanto em skin? 2.947 mais... 3.72. 4.869 dólares. Quanto a gente gastou? Mano, a gente gastou 3.353 dólares dentro. Gol de bola. 1.500 dólares de lucro. CS gol.net cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. Tá lá, flipizada ok já também. Deixa eu mostrar as duas aqui dentro do jogo pra vocês. Tanto a Bayoneta quanto a Flip. Bayoneta float 0.7. 0.07, linda. E flipizada float 0.03. Topíssima também. Bom, agora ainda falta estileto. A Ursus vai chegar e vai ficar faltando arranque. Mano, falta detalhe, hein? Pra gente concluir o sorteio mensal de julho. Mais uma Ursus, ok. Vamos solicitar a Butterfly pra ver como é que ela vai vir. Se vier legal, nós aceitamos. Se não vier legal, nós devolve e fica solicitando até vir uma show de bola. Ah, Saulo, o que que é legal pra você? Phase 2, Phase 4. Float baixíssimo. Bastante azul. Olha aí a Ursus. Que coisa mais linda. Phase 3. Hum, padrão. Nada de especial. Float normal. Linda. Não tem como ser feia, guys. Nenhuma Butterfly Doppler que a gente solicitasse ia vir feia. Não veio com nada diferente. Acho que dá pra gente pegar alguma coisinha mais da hora. Devolver e solicitar de novo depois pra ver qual que é da fita. Ó, guys. No total ganhamos. R$ 25.818 foi o que ganhamos. Tá aqui no site ainda algumas, né? E que nós pegamos pro bolso que tá aqui agora na conta. Foi essa baioneta dente de tigre. Que R$ 3.300 mais ou menos. Mais a Flip de R$ 2.800. Mais a Ursus de R$ 2.400. Sacamos R$ 8.500. Tem a Butterfly ali caríssima. E tem a Estileto também que não veio. CSGO.net cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. Ai, CSGO.net cupom calvo. Chega, mano, bro. eee! 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 Tchau, tchau.